Eu descubro a Adélia durante o meu doutorado, que conclui em 2013, e aí a conheço pessoalmente, e aí tinha certeza de que a gente precisava homenagear essa mulher. A primeira amostra, ela nasce com um número inesperado de filmes. Naquele momento foram 196 filmes inscritos, e essa terceira amostra a gente ganhou o edital do FACDF, do Fundo de Cultura do Distrito Federal, e que foi possível, foi pela primeira vez, trazer todas as cineastas que estavam concorrendo, e isso mostra a importância de estarmos todas juntas. Tem algo muito importante no cinema negro feminino, é o compromisso com afeto. É o compromisso de não apresentar os nossos corpos no chão. É uma frase muito falada no encontro que eu trago para mim, é mulheres negras movem o mundo, e mulheres negras movem o cinema. Nosso cinema ainda não está no shopping center, mas nós existimos. Não é mais possível essa invisibilidade de cineastas negras dentro de nenhuma pesquisa. Ano que vem o edital vai ser um edital internacional, a gente quer que outras mulheres negras, cineastas, estejam participando, então a gente precisa ter o compromisso de construir um cinema para o povo. Edileuza, para mim, é uma figura mágica. Eu vejo ela como uma preta com uma varinha de condom, que bateu assim num armário de vassouras velhas, aonde eu estava, e me retirou de lá, porque foi ela, como pesquisadora e historiadora, que descobriu que eu era a primeira cineasta negra a dirigir um longa-metragem. Depois ela ficou muito surpresa ao saber que a minha trajetória começava na de filme, no cinema novo, e todo um percurso de vida até chegar à direção desse filme. Então eu sempre comento isso, Edileuza vai estar para sempre na minha vida. Quando ela me colocou a proposta de colocar o meu nome na mostra, eu fiquei muito impactada e muito emocionada, e eu verifico o quanto ela trabalha, o quanto ela agita, para viabilizar cada ano melhor, né? Cinema é, na verdade, um ato coletivo, onde prevalece sempre o ajuntamento de pessoas. Cada vez que junta esse povo, eu converso comigo interiormente, valeu a pena. Então isso me dá uma vontade imensa de continuar fazendo. Acompação O sombra Acompação A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Vanessa Oliveira, eu sou atriz, cineasta, roteirista. Eu comecei como atriz, mas também foi no mesmo período em que teve o edital daqui de São Paulo, da SPCIN. Dentro desse processo, resolvi que queria dirigir. Para além do roteiro, eu queria dirigir também filme. Minha experiência com cinema é mais como atriz, mas é isso, né? Você está ali no site de filmagem, vivenciando aquilo dali por meses, e aí tinha uma ideia de uma história na cabeça. É claro que a ideia do filme sempre veio da minha própria vivência como mãe solo, fui mãe com 17 anos. Sempre tive como objetivo, com mãe não chora, falar do que aconteceu comigo para que isso fosse um gatilho transformador para outras mães, né? Participar da amostra Adélia Sampaio é muito forte. A Adélia representa uma mulher que a gente nem sabia que existia uns anos atrás, né? E estar nessa amostra, e conhecer outras realizadoras pretas, e era uma amostra competitiva, e que todo mundo no final saiu dizendo que não parecia que estávamos competindo. Porque a gente conseguiu se encontrar e conversar, e acho que até criou um clima de quilombo mesmo, né? Se a gente está reclamando sobre representatividade, não só em ver mulheres negras dirigindo, mas mulheres negras atuando com personagens que não sejam racistas, a gente precisa pensar nas estruturas que a gente acaba validando. Então, no cinema, para mim, é o mesmo caminho que tem que começar a se movimentar. A partir de editais, para que a gente consiga estar em mostras, para que a gente consiga exibir qual é a nossa maneira de contar a história, a maneira como a gente vê o mundo. Que um cineasta, ele está mostrando a maneira como ele vê as coisas, né? Então, mulheres pretas mostrar a maneira como ele vê. Como que é essas narrativas, como que a história impacta na gente, como que a sociedade, a maneira como a sociedade se comporta, impacta na gente, para que a sociedade pare de ficar consumindo filmes que romantizam a nossa morte. Para que isso aconteça, quem precisa contar essa história é a gente. Isso é muito importante.